Olá, estou aqui hoje, muito feliz de estar finalmente realizando o lançamento do nosso livro Acessibilidade em Museus e Centros de Ciências, Experiências, Estudos e Desafios. Eu sou Jéssica Norberto Rocha, divulgadora científica e pesquisadora da Fundação CCERJ e do Instituto Nacional de Comunicação Pública da Ciência e Tecnologia. Sou também jovem cientista do nosso estado, FAPERJ, e coordenadora do grupo de pesquisa Grupo Museus e Centros de Ciências Acessíveis, Grupo MCCAC. Esse livro foi editado pela Fundação CCERJ, sendo uma realização do Grupo MCCAC e da Fundação CCERJ, com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, FAPERJ. Vou fazer uma breve audiodescrição minha, seguida pela audiodescrição da capa do livro. Sou uma mulher de 32 anos, de pele branca, cabelos lisos, castanhos, abaixo da altura do ombro. Hoje eles estão um pouquinho presos na parte da frente. Estou usando um batom rosa e um óculos de armação marrom. Tenho olhos castanhos, sobrancelhas castanhas, e visto uma blusa social com uma parte branca e uma parte preta. Eu estou gravando no ambiente aberto, então possivelmente vocês devem escutar algum ruído atrás de mim. E no meu fundo tem alguns bambus verdes e no ambiente como um todo tem bastante claridade. Vou aproveitar então para fazer a audiodescrição da capa do livro. Capa do livro Acessibilidade em Museus e Centros de Ciências, Experiências, Estudos e Desafios. A capa é dividida em duas partes. A superior com quadrados coloridos simulando uma imagem digital sendo carregada em um monitor. E a parte de baixo com a imagem já formada. A capa é abstrata, orgânica, pulsante, colorida em vermelho, verde, rosa, bordô, laranja e azul petróleo. Simula fractais, figuras da geometria não clássica. E que em uma primeira observação assemelham-se ao caos, mas são estruturas organizadas em um padrão repetitivo. À esquerda central, um retângulo branco com título em verde e o nome da organizadora. No canto inferior direito, sob um retângulo menor branco, o logotipo da Fundação Cessierge. Ao lado, em azul, fundação, abaixo, em letras maiores, Cessierge. Ao lado da perna da letra J, dois quadrados, um azul e outro laranja. Fim da audiodescrição. Bom, dando sequência, esse livro é fruto de uma rede de contato de diversas pessoas que têm pensado e atuado em acessibilidade e inclusão. E é, portanto, um trabalho coletivo de várias instituições e de vários profissionais. E aí, aqui, eu gostaria de agradecer aos mais de 60 autores e autoras de diversas instituições brasileiras que escreveram os 32 capítulos deste livro, compartilhando suas reflexões e ações nesse campo. No final do livro, tem uma mini biografia de cada autor e seus contatos de e-mail e redes sociais. Então, vocês podem acessá-los a qualquer momento. Esse livro teve como motivação o nosso sonho de que os museus possam ser cada vez mais participativos, acessíveis e abertos a todas as pessoas. A heterogeneidade dos públicos que podem e devem acessar, circular as nossas exposições e participar das nossas ações e atividades é reflexo da diversidade humana e social. E tornar esse ideal um cenário possível é, muitas vezes, desafiador, em várias esferas, seja institucional, política, social e de recursos humanos. Por essa razão, a gente entende que as parcerias e a aprendizagem coletiva podem nos revelar ainda mais oportunidades de inclusão social. Nós aqui com esse livro não pretendemos e não ensejamos esgotar as possibilidades de reflexão, mas sim fomentar mais trocas e estudos sobre acessibilidade nas instituições museais e nas instituições que fazem divulgação da ciência. O livro pode ser baixado gratuitamente no nosso site do Grupo MCCAC, que é grupo mccac.org, ou do site da Fundação CCERJ, que é ccierj.edu.br. Estamos trabalhando para que essa publicação seja cada vez mais acessível, todas as imagens do livro possuem audiodescrição, e por isso eu tenho que agradecer o excelente trabalho das nossas audiodescritoras, a Luciana Perdigão e a Mariana Traverso, e do nosso consultor em acessibilidade, Felipe Monteiro, pelo excelente trabalho. No site do nosso grupo, grupo mccac.org, os títulos e os resumos de cada capítulo estão disponíveis em libras, interpretado pelo Daniel Monteiro. E as versões em HTML dos textos também podem ser interpretadas em língua de sinais, pela Maya, que é a avatar da nossa parceira RENTOC, também pelo nosso site. Tenho que agradecer também a equipe do MASH, que compôs o comitê editorial do livro, junto com o William Abreu, pesquisador da COP, da UFRJ, e os membros do nosso grupo MCCAC, que estiveram conosco em todo o processo, e, sobretudo, a equipe da Fundação CCERJ, responsável pela produção do livro. Especialmente a equipe de material e produção gráfica, a equipe do Ulisses e da Bianca. As revisoras, os diagramadores, os ilustradores, que olharam com muito carinho para essa obra. Nossos agradecimentos também à Vice-Presidência Científica e à Presidência da Fundação CCERJ, à FAPERJ e ao Instituto Nacional de Comunicação Pública da Ciência e Tecnologia. Vamos lançar, nas próximas semanas, pequenos vídeos com os autores e autoras, convidando e contando um pouco sobre os seus capítulos. Então, para ver esses vídeos, vocês precisam nos seguir nas redes sociais. No Facebook e no Instagram, nosso endereço é arroba grupo MCCAC. Espero que desfrutem desses 32 capítulos, compartilhem e comentem. Para finalizar, não há como deixar de fazer aqui o registro de que esse livro foi produzido em um período de pandemia, integralmente em um período de pandemia. E por isso, por todo o contexto que temos vivendo, que estamos vivendo, temos que nos solidarizar com todos os brasileiros e brasileiras que tiveram suas famílias afetadas pela Covid-19. Fiquem bem, um grande abraço e boa leitura. E aí Obrigado.